Olá, meus queridos, sejam bem-vindos diretamente de Dois Córregos, interior de São Paulo. Eu, André Massolini, peço licença para falar com você. Lembrando que aqui embaixo, na descrição do vídeo, tem as informações dos atendimentos que eu faço, tem as informações dos meus livros, Dor de Amor Tem Jeito, Teu Amor Próprio Te Salvou, que vão te auxiliar neste processo do autoconhecimento. Vamos então à pergunta dela, que diz assim, Tô tão triste, André. Fiquei com uma pessoa há dois anos e oito meses. E quando ele foi assumir namoro, assumiu com outra mais nova e mais magra que eu. Como não chorar e não me sentir um lixo descartável? Gratidão por nos ajudar. Aí já começa, né? Tá vendo como as coisas ficam exageradas? Como não me sentir um lixo descartável? Meu bem, eu vou me sentir um lixo descartável porque uma pessoa não me quer? Hã? Vou me colocar lá embaixo como a mosca do cocô do cavalo do bandido? Tá vendo como às vezes fica tudo desconfigurado dentro da pessoa? Escuta, meu bem. Primeiro, primeiro. Olha como você, meu anjo, tem baixa autoestima. Por que você se sujeitou a ficar dois anos e oito meses com uma pessoa? Você ficou com essa pessoa. Você não namorou essa pessoa. Você ficou. E o que eu falo aqui, gente? É quase um mantra aqui no canal de tanto que eu falo. Se você se sujeita a ficar com uma pessoa mais de um ano, é só uma questão de tempo até essa pessoa conhecer alguém. E aí essa pessoa vai ficar de quatro por aquela outra pessoa e a pessoa não vai pensar duas vezes pra te excluir e te bloquear, inclusive. Porque é isso, gente. Se eu aceito ficar com uma pessoa, a pessoa, quando eu fico, vamos ficar, colocar um círculo aqui em volta. Quando eu fico, o ficar pressupõe o quê? Que a pessoa não tem compromisso comigo. Ela fica comigo, ela pode ficar, ela fica com você, ela fica, ele fica com você, ele fica com a Zuleika, ele fica com a Solange, ele fica com a Márcia, ele fica com quem ele quiser e você não pode cobrá-lo ainda. Porque quando você vai cobrar, ele diz, nossa, mas a gente não tem nada? A gente só tá ficando. Você sabe disso. E você ainda, né, fica mal por ter cobrado. Tem tudo isso. Agora, dois anos e oito meses, minha querida. Então, tá vendo como às vezes nós não analisamos as nossas ações? É mais fácil, né, a gente tacar toda a culpa no outro. Escuta, mas eu me sujeitei a isso. É como se eu tivesse me sujeitado a construir uma casa no terreno de outra pessoa. Mesmo sabendo que amanhã essa pessoa, ela pode simplesmente falar, vai embora daqui. Você construiu a casa no meu terreno, a casa é minha. Mas eu me sujeitei, eu fiz aquilo. Ou é a pessoa ser ingênua. Pessoa ingênua. Essa semana, eu tava atendendo uma moça. Ela falou, André, sabe o cara, né, o cara que ela tinha me contado a história, que é um cara tóxico, é um cara, meu Deus, que ela tá correndo dele que nem o diabo foge da cruz. Falei, sei. Ela falou, então, você não acredita o que aconteceu essa semana? Ela falou, você tava aqui em casa, toca meu celular, eu atendo. Era a moça da floricultura. E ela falou assim, quando que eu posso passar aí pra receber? Aí ela falou assim pra mim, André. Eu falei, receber o quê? Ela falou pra moça, mas receber o quê? Aí a moça falou assim, ah, o arranjo de rosas e a cesta de chocolate e tal, não sei o quê, que o cara, falou o nome do cara, que era esse tóxico, ele mandou pra você, e aí ele falou pra mim, que como ele tava no exterior, que não dava pra fazer a transferência através do, é o banco lá de transferência internacional, não dava pra fazer, tá vendo? Então que você pagaria, e que você, que eu poderia passar na quarta-feira, porque na quarta você costuma tá aí e tal, no seu local de trabalho, e eu poderia passar pra receber. E aí ela falou, gente, mas eu jamais falei que ia pagar um negócio desse, como que... E aí, eu falando com a moça, eu fiz assim, tá, mas aí também foi muita burrice, não é nem ingenuidade, burrice da dona da floricultura, porque como que... Você já viu isso, gente? Você já viu, já pensou? Eu, André, pego, ligo numa floricultura, lá na cidade do meu namorado, e falo pra eles, olha, eu vou mandar um arranjo e tal, lá pro meu namorado e tal, então, vocês entregam lá e depois ele paga. Como que eu vou mandar um presente pra ele mesmo pagar o presente que eu tô dando pra ele? Vê se faz sentido. Não faz sentido. E aí vocês também identificam o poder de manipulação da outra pessoa, mas olha, mesmo que a pessoa tenha um poder de manipulação enorme, aqui, num caso desse da floricultura, pra mim, já é burrice. Então, como que eu vou acreditar num negócio desse? Ela, ó, perdeu, bem, perdeu, 300 reais aí, em flor, chocolate, perdeu, porque é óbvio que a outra não vai pagar, ela não tem nem... Ela foi consultada pra isso? Ah, mas você recebeu as flores e o chocolate, era só que faltava esse argumento. E foi o argumento que o cara usou com ela, porque ela mandou mensagem pro cara, você comprou uma coisa na floricultura, não sei o que, cara, você tem que pagar, é você que desfrutou do chocolate, você que pague. Ele falou pra ela, ah, gente, por que que eu tô dizendo isso? Porque, tá vendo, meu bem, é ingenuidade da sua parte ficar dois anos e oito meses, ficar dois anos e oito meses, achando que, então, ele não ia amanhã conhecer alguém. Você acha que uma pessoa fica com a outra dois anos e não assume namoro? Meu bem, se não assumiu namoro em um ano, um ano eu já acho muito, mas tô jogando baixo, então tô jogando alto, né? Não, tô jogando baixo perto dos dois anos, né? Se em um ano não assumiu namoro, minha querida, é evidente que o cara tá te enrolando. E aí, é óbvio, como eu digo, sempre, é só uma questão de tempo até ele assumir alguém e aí dá um belo de um chute na sua bunda. Ah, e aí, eu tenho, ah, então, assumiu namoro com outra mais nova, mais magra. Meu bem, presta atenção, ele ia assumir namoro com outra. Fosse mais nova, mais velha, fosse mais magra, mais gorda, ele ia assumir namoro com outra. Então, a questão não é se ela é mais nova ou mais magra, a questão é, por que você se sujeitou a isso? Eu acredito que seja por baixa autoestima. Por isso que você se sujeita e por isso que agora fica se sentindo um lixo, descartável, tudo tá ligado a baixa autoestima. Ah, como que eu, então, lido, como que eu mudo isso, como que eu... Autoconhecimento, autoconhecimento. Uma das formas mais eficazes do autoconhecimento é através da terapia, através do atendimento. Mas o autoconhecimento é através de livros, através de vídeos, como nós estamos fazendo aqui, até artigos que você lê, eu posso estar praticando autoconhecimento. Mas a terapia cursos, mas a terapia é um meio eficaz, mas é turbinado de autoconhecimento. Pra eu identificar, por que que eu me sujeito a esse tipo de situação? Por que que depois, então, e aí eu fico me comparando. Ah, fico me comparando, fico me comparando. E as comparações, elas fazem mal. Geralmente, comparação é sempre a pessoa se reduzir. Inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Se você curtiu, dá o seu joinha, compartilhe com seus amigos. Muito obrigado, beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.